Opa tio Chico, tudo bem? Oi Lucas, tudo bom? Então, eu desde o início do ano estou querendo mudar de moto, tenho atualmente uma Faze 150 e tenho muita vontade de trocar de moto, apesar da visão mais racional seria não mudar, principalmente porque eu não dependo da moto, por exemplo, como trabalho ou alguma outra coisa, não costumo fazer viagens longas, não costumo, na verdade, fazer viagem, o meu trecho é urbano mesmo, cerca de 10 km por dia, que seria ir e voltar da faculdade. Mas seguindo essa lógica, que eu tenho muita vontade de estar evoluindo, porque a Faze é devagar e sempre, seguindo a lógica, o interessante seria pegar, por exemplo, uma FZ25, que é já uma evolução razoável e num preço também acessível, isso falando a usada, usada é procurar uma baixa quilometragem e também com valor acessível, isso para comprar à vista, né, logicamente. Sim. Mas, apesar dessa ser a opção mais racional, eu tenho uma moto, né, a MT-03, eu sou apaixonado pela moto, mas eu sempre vejo os vídeos falando que é uma moto que é beberrona, você vai ter bastante gasto, mas o gasto, quando se refere, seria somente ao consumo de combustível, que é muito elevado, já vi gente falando que faz 8, não sei se é verdade, né, eu já vi muita gente falando que faz 13, mas 8 é realmente algo bem baixo, né, mas o meu percurso seria somente 10 quilômetros por dia e no máximo passeios no final de semana. Você teria como fazer, por exemplo, uma, não sei se o senhor consegue, mas fazer uma, um valor aproximado por mês, que o senhor acredita que seria possível estar mantendo uma MT, eu acredito que eu nunca tenha visto um vídeo do senhor fazendo esse valor específico, mas se puder estar trazendo para a gente, com certeza vai matar a curiosidade de algumas outras pessoas. Mas é isso, tio Chico, um abraço e muito obrigado. Fico no aguardo da sua opinião. Desculpa o áudio longo. Lucas, um beijo. Não recomendo essa moto para você fazer esses 10 quilômetros, porque são 20. Eu vou explicar. Eu recomendo a MT-03 para pessoas que querem rodar no final de semana e que moram muito perto do trabalho. Muito perto mesmo. E pessoas que, por exemplo, o que tem acontecido muito são pessoas que fazem, estão na modalidade home office e que vão no escritório duas vezes por semana. Ou pessoas que trabalham em casa, home office, que sequer vão para o escritório, que tem MT-03 que rodam no final de semana. Pessoas que tem MT-03 para rodar no final de semana, moto de diversão, moto para rolê. Isso eu recomendo. É uma moto boa para isso. Não quebra, não dá dor de cabeça, é bem construída, é divertida. Show de bola. E tem um preço legal para pessoas que querem isso. E para quem quer se divertir, o valor da gasolina é irrisório mesmo. Porque o que vale é a diversão. Eu entendo isso. Mas para você que vai rodar 10 quilômetros, que são 20, e que nesse percurso de 10 quilômetros você vai ter um trânsito, você vai ter uso severo. Que o uso severo, para o meio urbano, é aquele para e vai do trânsito. Passa a marcha, acelera, para, vai, moto superaquece. E, cara, isso é que gera o autoconsumo. Aquele para e vai, para e vai, para e vai. E consome tudo, né? Você vai consumindo tudo. Por mais que você pense assim, não, mas só são 20 quilômetros. Pode ter certeza que dependendo do trajeto que você faz e do trânsito que você vai fazer na hora do rush, que você vai se deslocar diariamente, isso faz diferença para o seu bolso. O que eu vou trazer aqui não são números de quanto você vai gastar, porque isso é muito relativo de acordo com o valor do combustível na sua região. O valor do seguro de acordo com o seu perfil. E quanto você roda total por mês. Porque você pode me dizer, tá, tio Chico, eu rodo 20 quilômetros por dia, em média. Você vai roda mais, mais de 20 quilômetros por dia. Vamos colocar aqui que você rode por dia 23 quilômetros, tá, vezes 21. Você vai rodar em torno de 483 quilômetros por mês. Se a gente colocar o que você vai rodar no final de semana, a gente pode arredondar para 500 quilômetros. É pouco, tá? Mas eu fazendo aqui. Você pode colocar uma média de 500 quilômetros por mês. E aí você vai colocar dentro desses 500 quilômetros, eu tô dizendo no mínimo, na base. Isso aí no mínimozão mesmo, 500 km por mês que você vai rodar. Dentro desses 500 quilômetros por mês que você vai rodar, você tem que colocar o valor do combustível, o valor da manutenção que você vai dividir aí, que você vai fazer uma conta de quando é que você vai fazer a manutenção. Se for uma moto zero, você tem lá o período de manutenção em garantia. E é independente disso, se troca o óleo de 3 em 3, 5 em 5 mil quilômetros. Depende do óleo que você colocar. Se for um óleo muito bom, você vai trocar de 5 em 5. Se for um óleo ok, você vai trocar de 3 em 3. Essa moto, você cuidando bem, fazendo as manutenções preventivas, ela não dá dor de cabeça. Se você tiver cuidado com esse motor, não esmerilhar, ela vai longe. É uma moto que dura muito. A manutenção, em tese, ela não é cara. Porque Yamaha, ela não tem manutenção cara quando comparada com as suas motos concorrentes. Sempre em todas as categorias. A Yamaha, quando você bota uma manutenção para uma concorrente, ela tem uma manutenção com preço excelente. Eu sempre digo isso de Yamaha. Yamaha pode ter todos os defeitos. Mas quando você fala em peças genuínas em Yamaha, e coloca no comparativo uma moto com outras da mesma categoria, a Yamaha está sempre no custo-benefício muito bom. E aí o ponto é o seguro. Então, dependendo do seu perfil, você pode ser jovem, você pode ter um local que é ruim para estacionar. O seguro vai fazer o seu perfil e vai depender. Então, entre em contato com a BNP, fala com o Renan, veja com ele quanto é que fica o seguro dessa moto. E você tem que colocar também no seu gasto, no seu custo da moto. E aí o seguro depende do modelo da moto, depende do seu perfil. O seguro é personalizado. Não é tipo, o meu seguro vale como para todo mundo. É uma base, é uma referência. Mas, por exemplo, o meu seguro é muito bom. A minha referência é muito boa. A minha idade, eu tenho 45 anos, casado, filhos, tenho estacionamento, enfim, tenho bônus, todo ano eu tenho bônus. Tenho muitas motos seguradas e essas motos, nenhuma delas deu sinistro. Eu nunca DPT em moto, nunca perdi em moto. Então, eu tenho muito bônus. Acumulado. Então, depende muito do perfil. Então, o seu perfil eu não sei. Então, quando se faz a conta de um MT-03, o que impacta mais é o seguro e o combustível. Isso é o que impacta mais. Seguro e combustível. E aí você tem o que todo mundo gasta na moto. Você tem imposto. Você tem o custo de manutenção, pneu, manutenção consta tudo. Troca de óleo, serviço, mão de obra, pneu. Então, quando você pega uma moto dessa que tem um pneu que é mais caro, que você vai botar no dia a dia, cara, fica caro. Pneu é, gente, pneu hoje é uma das coisas mais caras da moto. É chato pra caramba. Porque pneu, desde 2020, isso pra todas as motos, tá gente? Não é só pra MT-03. Isso aí eu não vou botar na conta da MT-03. Mas hoje, pra todas as motos. Principalmente quando você vai pra uma moto do perfil da MT-03 que pede mais performance, né? Até porque são 42 cavalos. É uma moto legal, pra potência dela, bicilíndrica. E ela pede velocidade. Gente, é um pneu caro. Não é barato. E você vai usar todo dia pra se deslocar num pneu caro. diferente de uma, sei lá, um FZ-15, de uma Factor, que você vai rodar na cidade, que é um uso urbano, que o pneu é mais barato. Vai gastar, proporcionalmente, é um pneu caro. Até pra quem tem essas motos sabe que o pneu tá caro. Mas comparado a andar de um MT-03, é caro. Comparado a um pneu de uma FZ-25, é um pouco mais barato. Então, tudo isso tem que se colocar na ponta do lápis. Você tem que fazer essas... De acordo com o que você roda. Você não roda tanto assim por mês. Mas é um impacto, principalmente, no consumo de combustível. As pessoas não entendem. As pessoas querem o viés de confirmação. Elas querem acreditar que vale a pena ter uma moto que faz 20 km por litro pra usar todo dia. Não vale a pena. Não vale a pena. O custo vai lá pra cima. Essa questão que você falou de gente falando que a MT-03 faz 8 km por litro é um exagero. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que já fizeram isso, mas em rodovia, e alcançando o limite de velocidade dela. Enrolando o cabo meu. Um amigo meu. Fez isso. Um dia eu trago... Ele já veio aqui uma vez. Já teve um MT-03. Já viajou com garupa. E já enrolou o cabo de com força, como a gente fala aqui. E ele botou... Se não foi 8 km por litro, foi 10. Foram 10. Mas ele fez com vontade, sem dó, nem piedade. E ele fez. Mas é uma situação muito específica, muito extrema, e não é o normal. Isso aí é um absurdo. Ele fez porque ele é doido. Mas... E ele já falou isso aqui uma vez. Eu já trouxe ele numa live aqui. Um dia eu trago ele de volta pra ele contar essas histórias dele de MT-03. Um amigo muito querido daqui de Salvador que eu tenho. Que já viajou comigo. É um amigo querido. Ele tem várias histórias de MT-03. mas ela, em média, ela faz isso aí. 18, 20, 21 pros mão de alface. Não passa disso. A galera que fica mentindo, dizendo que ela faz 30, é tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Eu digo aqui de boa mesmo. Mentiroso. Quem diz que faz 30 km por litro tá mentindo. Ela faz 30 km por litro desligada ou em cima da carretinha. Então, meu querido Lucas, repense, faça a conta, faça bem a conta pra ver se ela cabe no seu bolso ou se ela vai fazer a diferença aí da sua falência. E os chorões de MT-03 emocionados, que não é o caso do Lucas, mas você que é emocionado, reflita, entendeu? Leve de boa. Você que é dono de MT-03 espirituoso, que entende o que eu falo, tudo certo. Mas você que é chorão, chorão aí, que sabe que você tem uma moto porcaria pra economia, você sabe disso. Pode continuar chorando, entendeu? Porque pelo fato de você ser um analfabeto funcional, não entender o que eu tô te falando, porque eu tô aqui sendo muito claro, falando o português bem simples, básico, e você continua sem entender o que eu tô comunicando, é porque você é um analfabeto funcional. Não tô dizendo que são todos os donos de MT-03, não. A maioria dos donos sabe que essa moto é legal, ela é boa, mas ela tem suas limitações, ela é uma opala em duas rodas, e que quem tem essa moto é dono de posto. Mas tem um punhado de gente que tem dificuldade de entender, de viés de confirmação, fugitivo da escola, não sabe fazer conta, diz que vale mais a pena porque tem um Astra, porque tem um carro 2.0 que faz 10, 8 por litro, que a moto faz 16, então tá tudo certo. Como é que você compara um carro que tem uma tonelada, uma tonelada e meia, com uma moto que tem menos de 200 quilos? Não dá pra comparar. Você vê que são fugitivos da escola. Então pra essas pessoas, eu dou um... Manda o meu beijo. Querem me cancelar, fã-boi de marca, o pequeno exército no celular, mas se tem um problema, sabem bem quem chamar. Querem me derrubar, sem olhar pra trás, indo beber na água do conhecimento, Tô no lado da internet e hoje pede da paz. Eu não vou parar, não vou me calar, não vou me calar, quando passar o tempo a verdade surgirá. Falam sem pensar, quando sua luz ao passar, quando aquela marca te abandonar. Lá vai se adivinha, adivinha quem você vai chamar. Só que eu enxergo, deixa eu falar, vou te abandonar, deixa eu tentar, que nem cancelar. Eu sigo tua razão, se pisou fora da faixa, vai ter que aguentar. Eu não vou parar, não vou me calar, quando passar o tempo a verdade surgirá. Você vai aguentar. Eu não vou parar, não vou me calar, quando passar o tempo a verdade surgirá. Falam sem pensar, quando sua luz ao passar, quando aquela marca te abandonar. Vai sim! Eu não vou parar, não vou me calar, quando passar o tempo a verdade surgirá. Você vai aguentar.